Uma receita especial de família para você surpreender seus convidados. Pandora de Natal. A receita de Pandora de Natal que a gente vai fazer agora é uma das que a gente escolheu da promoção que fizemos junto com a Cuisine Art. E ela vem de São Paulo, de Juliana Bucaram. Juliana, vamos começar a preparar a sua Pandora e eu espero que eu esteja fazendo tudo certinho, tá? Para essa receita você vai precisar de 200 gramas de manteiga, 4 ovos, 150 gramas de açúcar, um cálice de licor da sua preferência, uma pitada de sal, suco de meio limão, 300 gramas de farinha de trigo, duas colheres de sopa de açúcar baunilhado, casca ralada de meio limão e uma colher de sopa de fermento em pó. Começamos batendo a manteiga, acrescentamos as gemas e continuamos a bater. o açúcar e o licor. O açúcar baunilhado, a farinha, o sumo de limão, vamos deixar bater mais um pouquinho. Acrescentamos as claras em neve, mais uma ligeira mexida e acrescentamos as raspas de limão, uma pitada de sal e o fermento em pó. A gente dá a última mexida. A massa está pronta. Vamos colocar numa forma estrela, já untada com manteiga e açúcar cristal. E levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 35 minutos. E polvilhamos com açúcar de confeiteiro misturado com um pouco de açúcar baunilhado. E aqui está a Pandora da Juliana Bucaram. Espero que você seja a ganhadora do mixer da Cuisinarte. E experimente fazer a receita da Juliana. Tenho certeza que você vai adorar. E depois nos conte o que você achou. Até a próxima!